Então hoje vamos para aquele primeiro dia de compilação de sumas do Shura aí, será que vai vir boa como normalmente dá, né, eu consegui no total aproximadamente entre 300 a 350 gemas avançadas conforme a restituição oferece pra gente em 7 dias, então vamos fazer esse cálculo nesse vídeo. Bem-vindo, Cavaleiros da Amazônia, a mais um vídeo do canal do Nandestank, isso aí é Awakening, então bora lá os dois Shura aqui, né, esse Shura de ouro quer virar duplo Shura, tá, porque inclusive eles mudaram o nome do banner dele, tem vários nomes, o Shura, Espectro de Capricórnio, é, Shura de Capricórnio Espectro, sei lá. Então vamos ver a animaçãozinha dele aí, básica, é que é uma animação bem, bem da hora, eu gosto dessa animação pra falar a verdade, do Shurinha. Inclusive a música bugou aqui, né, tem que ter aqueles bugs, né, galera, né, atualização sem bug, é tenso, o bug foi na trilha sonora aqui do Shura, que isso aqui poderia ser uma skin dele, é só tirar essa capa, eu acho que ficaria uma skin bacana, né, então bora lá, vamos fazer as nossas primeiras, já fiz várias trocas, tô aqui, ó, com mais 60 gemas pra dar aí na, de temporária. Então, foi aqui, foi no quê? Foi no Aquário, né, em homenagem ao Camus Divino, que esse sim eu estou bastante hypado, lembrando que eu estou gravando esse vídeo, essa primeira parte na quarta-feira, então ainda não sei como é que vai ser a versão final do Camus, mas... A do duelo sagrado está top demais. Começamos com três fragmentos, beleza, quantidade boa, vamos pra segunda rodada da primeira parte. Enquanto eu vou dar dano e tiro aí, vamos ver se vai vir, mas Arauni, vem o Docão, né, não veio... Ela é top, inclusive, op, mal, Shun Divino, Shun Divino é top, Shun Divino é top. Inclusive, tem que fazer o vídeo do duplo Doku, cara. O meu Doku tá até top de upskill, oi tá 3, 5, 5, 3. Aqui é a terceira, já veio 3S, ó, a primeira começou bem. Vamos ver aqui, cadê o Giganto, ó, Valentine, beleza. Já dá pra jogar com o Valentine 1, 5, 5, não sei se eu já fiz a live do Valentine. Três fragmentos, tá meio lero lero. Vamos pra última aqui, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou pensando em fazer a live do Valentine e a live da Mayura, né. Se a gente tiver postado, você já deve ter fragado aí, ó. Veio um Giganto e a honrada. É, eu não tô precisando tanto de rada, não, mas... Beleza, ficamos aí com nove fragmentos, mais ou menos a média, que é o 8 mais 3, lá da restituição. E vou começar a pedir agora, no auxílio da legião também, pra ver se eu recebo algumas doações, então vamos pro dia 2. Então vamos para o dia 2 aqui, nas nossas invocações do Shur, e tava pensando o seguinte... Como eu faço o sec direto, gravando, vamos recapitular o que aconteceu na semana, olha só, uma temática de vídeo diferente. Inclusive no dia 2 aqui, dos sumos do Shur, foi o lançamento da votação do The Lost Canvas, né. Eu ainda não sei o resultado, mas vi lá que tem um vídeo nos cards, que se você quiser ver, além das atualizações e tudo, mas enfim... Eu vou deixar aí, se eu dar uma precisão no canal, do Cavaleiro de Gêmeos, o que vocês acharam de ter mais um Cavaleiro de Gêmeos aqui em Saint Seiyaoi? Que vocês curtiram o resultado ou não, caso seja esse o resultado... Ah, não, dai. Eu falando de Cavaleiro de Gêmeos, olha só isso, que loucura, veio o Cavaleiro de Gêmeos, mas veio 6 frags, vai. Esse aqui é o primeiro tiro meu? Não lembro se foi o primeiro, os 10 tiros meus de ar, deixa eu só dar uma conferida aqui, galera. Ahn, não, já dei 2 tiros, então vamos para a terceira rodada, né. Falta mais coisa aí, ó, 21 fragmentos, ainda na legião não doou, né, para mim, infelizmente. Eu vou ter que usar minha conta secundária para receber 1 fragmento também, esqueci de doar com minha conta secundária, né. Que essa sim tem vídeo nos cards, tá, se vocês quiserem ver, dando tiro até pegar flopando a conta mesmo. O resultado lá foi, sei lá, ó, o vídeo durou 15 minutos, né, então vocês já imaginam aí, isso sem ficar cortando, né. Então aqui a gente terminou com, é, aqueles 6 fragmentos salvou pra caramba o dia 2, vamos agora para o dia 3. Então vamos para o terceiro dia com a nossa expectativa padrão, que é, esperando terça-feira chegar, vamos dar mais 40 tiros. Tá, pra falar a verdade, a maior expectativa nossa é o quê? Que venha muito frags! E olha só, começamos com mais 3 frags na primeira tentativa aí, na primeira rodada, né, terceiro dia. E hoje, né, o que que está acontecendo nessa sexta-feira que eu estou gravando esse vídeo, o Albafica lá lutando para ser o primeiro The Lost Canvas a ser lançado. E aí, foi surpreendente a porcentagem que o Albafica começou a levar aí pra não ter mais um de gêmeos, afinal de contas nós temos um peixes e 73 cavaleiros mais 5 de gêmeos aqui. Então, Albafica, eu não gostaria do Manigold, né, óbvio, né, porque o único que não participa do Jamiel é o Câncer. Todos os outros, pra quem viu meu vídeo, comentando por que que eu gostaria do Manigold, um dos motivos é que nunca teve Câncer no meta, eu quero um Câncer, Câncer no meta, né, e não é o caso. Mas, vamos ver, né, o Manigold acho que está em terceiro lugar, alguma coisa assim. Vamos ver se vai dar certo aí pro nosso carinha. Mas, eu queria o Albafica aí, lembrando que ele pode ser um personagem que poderá aplicar sangramento, né, por causa do Shura. Temos aí, o Elcidio, eu acho que ele pode aplicar bastante sangramento, já que ele fatia todo mundo. Então, fica nessa expectativa aí pro Shura Sapori também. Esse foi o recorde, galera, foi o recorde, galera, recorde. Será que foi o recorde? Eu não sei, ainda não corrigiram aqui, mas... Fechurinha pra conta com poucas gemas. O que que isso significa? Que vai sobrar mais gemas pra troca ilimitada. Eu acho que foi 120 tiros. Na verdade, vai ser o segundo recorde, né, eu consegui 20 aí na Deusa Artemis. E aqui vai ser com o Shion de Sapori. Olha só, será que os Cavaleiros de Sapori são os cavaleiros que eu realmente tenho sorte aqui? Então, beleza. Esse Steve bonitão aqui. Eu tô assim no hype do Camus Divino, tá, galera? Não adianta. Pra quem viu o meu vídeo do Camus Divino, Vou deixar até ali nos carros aí a formação de gelo. Duplo Camus é a meta. Se você viu o vídeo, você sabe o que que é duplo Camus, tá? E eu tô com muito hype, né? Eu sou de Libra, mas meu coração é de gelo. Pô, a loja estrela aqui tá... Tá top. Vamos ver ele tá com quantas invocações. Veio aqui o nosso Shura Sapori. Vou ter que fazer a live dele e tudo um também. Pô, e eu tô cheio de vídeo pra lançar, velho. Mas vamos lá. Aqui ele veio com 130 tiros. 130 tiros? Gente, por que 130 tiros? É pra ter dado 120, cara. Dei 10 tiros a mais. Que loucura. Enfim, então é isso daí. Eu tô com quantos fragmentos aqui do Shura? 41. Agora vamos fazer aquela luta Pra pegar mais um por amizade. Inclusive, vou deixar uma curiosidade aqui pra vocês. Todos meus S's. SS, não sei o que lá. Estão com amizade full. Eu só tenho 3 personagens que não tem amizade full. Que é... A Mayura. Já tá level 8 aqui pra vocês verem. O que é o outro? O que é o pano? Tá tudo 10, velho. Isso é 2 anos pra completar isso, hein, galera. Se vocês não fazem isso, já adianta aí, tá? Ah, é o Doku Divino. Lembrei. Que chegou agorinha, né? E vamos ter agora o Shura. Level 8 aí, ó. Deixou. Todos os S's aí na conta. E eu tô com todos os S's. Level 80, né? Falando nisso, eu upei minha Mayura. Vocês podem ver nos cards também o vídeo da Mayura. E... Eu fiz uma live bem extensa. Tem a live completa lá no canal Nem Lives. E tem também o corte da live aí no canal. Então, é isso, Cavaleiros Amazonas. E pro vídeo de hoje, eu vou fazer alguns testes com o Shura Sapuro. Comenta aí o que vocês gostariam de ver de Shura aqui no canal. Que eu vou fazer a live aí, segunda-feira, jogando com o Shura, né? Que não vai ter live. Não faço live fim de semana. Mas é isso. Aguardo todos vocês nas lives. Na segunda-feira pra gente jogar com o Shura. E também vou despertar minha Saori. Que tá aqui, ó. Pra despertar Saori, ó. 27 minutinhos. Então, vamos ter tudo renovado aí na segunda-feira. Dois personagens novos pra fazer vídeo pra vocês. Galera, e dar uma dica rápida aqui pra vocês também, né? Se você chegar no nível, assim, de Sumos. Igual eu tô aqui bem próximo, de 900. Esse é o momento que eu indico vocês a comprarem esses pacotes aqui, beleza? Então, eu normalmente compro esses pacotes quando o Banner vem com menos de 200 gemas. Normalmente, eu gasto aí 50, 100 gemas por mês pra melhorar os upskills da minha conta, beleza? Por exemplo, o Orfeu, eu quero deixar ele um 555. Essa aqui é o momento pra eu deixar ele. E a Saori também é minha, né? Que, como eu mostrei pra vocês, vai despertar. Ela tá um 444. Vou deixar ela um 544 e comprar o upskill aí, posteriormente, pra ela. Então, eu posso até comprar esse livro azul aqui também. Mas, eu vou só terminar de pegar aqui a galera que eu já tenho de CR. Que é fácil de upar. Que deixa eles com o máximo de 5 possível, beleza? Inclusive, as melhores opções pra gastar livros azuis e despertar armadura, tem esse vídeo aí, tá? Dos melhores investimentos pra você fazer na sua conta. Lá, eu passo 7 CRs e 6 barra 8 personagens pra gastar livros azuis. Então, sim. Pra você deixar sua conta redondinha, velho. Você nem precisa de tantos personagens assim. Então, se você ainda não viu esse vídeo, link nos cards, beleza? Comenta aí como é que tá aí o seu Shura de Sapuri, se você pegou ele ou não. E o que você tá achando dele, caso você pegou. Não deu pra fazer o vídeo do Kaaza, né? Porque não enfrentei Shura. Enfrentei um Shura só, se eu não me engano. Mas, eu acho que era a live da Mayura. Então, eu não tinha feito o Kaaza. Mas, quem sabe aí, algum dia a gente testa aí o Kaaza com o Shura de Sapuri, beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri